Epa, vamos encarar essa chuva aqui ó, vai pra BR381, eu acho que vai ficar uma chuva filha da mãe aqui nesse negócio, tá tudo escudo, já começou, já começou, dessa ou não escapa não, vamos nessa. Vamos cara, sai dessa aí ó, acelerar aqui nesse negócio, não gosto muito de acelerar com chuva não, mas tá foda, tá foda, tá foda, tá foda, vai começar a chuva forte nesse negócio aqui, vai né, vou tentar, de vez em quando, tentar essa miseira que ela tá embaçada. A moto com chuva é muito perigosa hein galera, tá foda, aí ó, acelera, mas se precisar de frear, tá no chão. Chegando aqui na próxima polícia rodoviária, que idade, lá em cima é a polícia rodoviária. Acelera aí, como é essa? Cara, eu tô cego, na câmera até que não dá pra perceber, mas a viseira aqui tá difícil, tá embaçando, tá terrível, não tá tranquilo, não tá favorável. Nossa, aqui ó, a pista tá escorregadinha mesmo, e o vento, parece que é atirar de cima da moto, caracas, hoje tá tenso, hoje tá tenso. Acelerar esse negócio aqui, vamos nessa, a chuva tá apertando, vou dizer, aqui não ajuda, é, o dia 10 de janeiro, de 2016, 16? 17, já virou um ano. O problema é esse aí ó, o dia tá chovendo há muito tempo, esse mês inteiro, o dia tá chovendo não tá, nem para dizer, mas uma vez, mas, final de tarde, caem esses temporais aí ó, caramba, aqui tá escorregadinho e tá, ventando hein. Passando aqui, passando aqui, por cima da BR-262, seguindo a BR-38, pronto, aqui em Betinho, você vem comigo nesse passeio, se inscreva no meu canal, dê um like nesse vídeo, dá uma forcinha aí, pra continuar fazendo esses vídeos. Eita, coisa chata, é chuva, é coisa boa, mesmo tempo, na moto, né, se eu não tivesse de capa, tava encharcado. Chuva forte. Esse é o canal, Aero Motocan, Geraldo Atleto, dê um like nesse vídeo, se inscreva no meu canal. Oh, tá foda, olha a curva aqui, ó, tá foda, tá foda, olha, escorregando, o cara aqui na frente não anda, nem pelo caracol, esse. O problema é que eu não tô enxergando, retrovisor também não tá legal, não, agora vai, vamos nessa. Lembrando essa liseira aqui, né. Passando aqui no alto do Betinho. Eita. A chuva, ao invés de melhorar, só piora, olha, eu, me passo a liseira sempre, aqui tem que estar esperto, e os carros saem no trigo, ali, entram na frente, vou até dar uma buzinada, aqui, ó. E aproximando, pra alertar, né. Se entra na frente, mesmo, é moto, então, o pessoal não vê, né, aí, ó, vai vindo, buzinada. Deixa eu subir aqui, né. Ah, não vê na reta, né, velho, caminhão, qual o vento aqui, poxa, parece que o vento que é tirado de cima da bola. Prestar uma liseira, prestar mais atenção aqui, né, senão uma hora eu caio, né. Aero Motocard, era do Aperton, é. Se inscreva no meu canal, dê um like nesse vídeo. Se você gostar, é claro. Deixa eu ficar esperto aqui nessa pista do meio. Ah, não se vê nada, não se vê nada. Eita, chuvão, chuvão do bom, tem ideia de ir. É isso aí. Vamos ficando por aqui, porque prestar mais atenção aqui nesse trânsito. Antes que eu racho a fuça no chão aqui, né. Uma chuva, né, bom destrair, irmão. Valeu, muito obrigado. E até a próxima. Dê um like nesse vídeo, não se esqueça. Eu sou Geraldo Aperton, e você? Venha comigo nesse passeio. Obrigadu, furo. Tchau, tchau.